Bom pessoal, vou fazer um unboxing para vocês aqui, vou recebendo o material que eu comprei até agora Comprei no Mercado Livre E vou receber agora e vou abrir aqui o pacote Fazer um unboxing rapidinho aqui para vocês, desse material Que parece ser muito bom, ele pegou tudo bem embalado, tudo certinho Chegou na data prevista, o comprador mandou tudo na data prevista Eu comprei aqui, estes microfones São microfones da marca Arcano, como vocês podem ver aqui São microfones da Arcano E eu vou abrir aqui, a caixa é muito bacana A Arcano mandou aqui para mim, uma caixa muito bonita Uma caixa bacana Vou tirar aqui Dentro da caixa vem uma outra embalagem Aqui ó, plástica Um case Vamos abrir o case aqui para a gente ver Dentro do case aqui vem um adesivo da Arcano Um cabo Provavelmente com 5 metros Conexão XLR Com a mão, macho e fêmea Com suporte para o microfone Com o portalzinho E propriamente dito em si o microfone Com a chave de ligar e desligar Esteticamente é um microfone muito bonito E parece de boa qualidade Na verdade esse microfone, eu já conheço ele Já havia comprado outras vezes Vou desenroscar aqui o globo do microfone Para vocês verem A cápsula do microfone Olha, uma cápsula De boa qualidade Esse microfone É um microfone de custo-benefício muito bom Por isso que eu resolvi fazer essa unboxing Para mostrar para vocês aí Se vocês quiserem adquirir Eu recomendo que vocês Adquiram esse microfone Tem uma qualidade muito boa Eu vou pedir para minha esposa Para pausar o vídeo aí Para pausar o vídeo Agora pessoal Estava pausado o vídeo Eu estou voltando aqui Agora com outro kit de microfone Que eu comprei também Da mesma mão Devei embalado aqui Vamos abrir aqui Um saco alto aqui Devei embalado Bem condicionado aqui Vou cortar aqui Para ficar mais rápido Um kit de microfone Para bateria Eu comprei esse kit de microfone Também da marca Astana E vamos abrir aqui Para a gente ver a qualidade do material Vem uma caixa de papelão Dentro dessa caixa de papelão Vem um case Com um microfone Olha De Aparentemente Qualidade Muito excelente Olha Um case Uma maleta em alumínio Vou ressaltar aqui Material que parece ser alumínio Parece ser alumínio Essa maleta Muito bonito Muito bonito Com a marca aqui Marcando a série Dos microfones Maletinha muito bacana Vamos abrir aqui Para a gente ver Olha aí Que bacana Kit de microfone De alta qualidade De alta qualidade Uma chavinha Acompanha a chavinha Da maleta Para trancar E parece que eles Me mandaram aqui Um brinde Me mandaram aqui Um fone De ouvido De brinde Muito obrigado O pessoal da Arcano Pelo brinde Que não acompanha O kit Mas eles mandaram De brinde Aqui Já comprei Outras vezes Com ele Eles mandam Já mandaram Para mim Outras vezes Também O fone de ouvido De brinde E aqui Estão os microfones E aqui Obrigado.